Não dá tanto gás pra correnteza não, ué. Correnteza eu tô conseguindo. Contra a correnteza eu sei que não conseguiu não. Eu vou sair aí. Ele é doido de mim, não é? Ele é doido de... não, eu não tenho mais, não. Ele é doido de mim, não é? Ele é doido de mim. Ô Renato. Fogando. Ou qualquer coisa que eu sei nadar também.